E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA18C Hornet, FA18C Hornet, como o título do vídeo diz aí, vamos fazer alguns vídeos, talvez faça um ou mais vídeos, o armamento será esse aqui, o AGM-62 Olight, alguns classificam ele como o mesmo, na verdade é uma bomba, é uma bomba planadora que você lança da plataforma sua e vai chegando até o alvo ela seguir através de uma TV, se você tiver um pod de data link, o data link vai transmitir a imagem que a bomba está vendo para a sua aeronave, por isso quando a bomba estiver próxima do alvo, você pode fazer algumas pequenas correções para ela acertar no alvo, exatamente na posição que você quer, ou se você quiser trocar de alvo, ou quando estiver próximo, né? Só que na teoria é isso, né? E na prática não é. Na semana que eu estava fazendo esses vídeos aqui, houve uma atualização do DCS, e antes disso os resultados que eu fiz não foi satisfatório, a coisa não é bem assim não, por isso eu vou mostrar um negócio aqui, peraí. Eu achei esse artigo aqui, essa bomba é da década de 80, e ela foi desativada, deixa eu ver aqui, se não me engano ela foi desativada em 95, ou seja, se você observar essas imagens aqui à esquerda aqui, essa é uma imagem real do lançamento dela, eu acredito que essas fotos aqui são de uma ponte destruída lá no Iraque, não, na Guerra do Golf, exato, exato. Isso aqui é uma foto real, só que lá no DCS a qualidade não é igual a isso aqui não, a coisa lá está feia. Vou dar uma pausa aqui para vocês derem uma lida nesse artigo aqui, se eu me lembrar eu vou deixar o link desse artigo aqui, por isso dá uma pausa e dá uma lida. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. É a bomba que lá no DCS nas US, ele tem 900 kg algiva, 900 kg, dependendo do alvo não vai resolver muita coisa não. Agora adivinha qual o armamento que foi, que substituiuí essa bomba aqui, o nosso AGM-65 Maverick, pessoal. Depois dessa bomba aqui veio o Maverick, então essa bomba aqui está fora do inventário de armamento da US Navy, ou seja, ele não é mais utilizável. Eu não sei porque o pessoal do DCS colocou ele aqui no nosso plataforma de simulação, né, mas fazer o que? Já que está lá, vamos usar. Deixa eu ver se eu acho um vídeo dele aqui, de lançamento real. pessoal. Beleza. Beleza. Vídeos, mas... Vídeo, mané. Só YouTube. Tem um vídeo de lançamento dele real. Esse aqui é o pessoal do pessoal. Esse aqui é o pessoal do DCS. Acho que é esse aqui, deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Aqui, esse aqui é um vídeo com... é uma tela com lançamento real. A qualidade que os caras tinham. E a nossa lá não tá muito diferente, não, senhores. Isso aqui eu acho que ela tá voando, ainda não tá travada. Na verdade, eu não tinha visto esse vídeo aqui, não. Aí estabilizou, ó. Tá procurando o alvo. Opa. 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 Uma das linhas, como você pode ver, tá tudo distorcida, né? Opa, tá travando. Travou. Travou o alvo. Bem aqui no meio da tela. Tá procurando. Tá procurando. Lá no DCS não tem esse aqui, não. A imagem é pior que esse aqui, filho. Tá procurando o alvo. Procurando o alvo. Kabum. Deixa eu ver se... Ah, aqui o outro lançamento. Isso aqui é a imagem real. Ó. Travou o alvo. Na ponte. Beleza. Deixa eu ver se eles têm mais. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Já deu pra você entender o sentido. Tem um vídeo que é essa aqui, ó. Vem aqui. A primeira TV-guidada smart bomba. A Walleye. O piloto lockou a câmera no nariz da Walleye no target. A bomba, então, seguiu a sua linha de vista para detonar. As soonas que você se liberou, você pode sair daqui. Entenderam, pessoal? Eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou fazer um lançamento no mapa do Cálcaso, no mapa de Nevada e no mapa do Golfo Pérsico. Vamos ver como é que fica o vídeo. Por isso, acompanhe aí. AGM 62. Olá. Isso aqui vai ser só a apresentação. Como os vídeos vão ser um pouquinho maiores lá, eu vou ter que fazer algumas edições. Por isso, acompanhe aí no nosso canal, pessoal. FA-18C Hornet. Armamentos novos. Essa bomba aqui é interessante. Valeu. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL